O que temos da escola que queremos e da escola que precisamos, tudo isso é uma busca, é um caminho, é um trilhar. E o que nos moda a caminhar é a esperança, é o acreditar, é o confiar, é o buscar, é o servir, é o estar junto. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, portanto, dias melhores virão.